Acompanhando aqui o pessoal do Facebook, muito obrigado pessoal do Facebook. O programa hoje está, a gente vai correr um pouquinho, porque eu estou aguardando a chegada do Vanderlei, do pastor da Metodista também, que eu vim falar da professora Vera que faleceu. Enfim, contar essa história intrigante, né? Ela escrevia muito, o Fim Terezópolis, escrevia músicas, escrevia cartas. E pouca gente sabia que ela tinha sido professora e aí acabou sendo mendiga. A gente vai falar sobre isso hoje no programa. Foi feita, tem acontecido pesquisas, eu falo com vocês. A Estácio, por exemplo, faz pesquisa aqui em Terezópolis. E a gente vem assim num crescimento muito grande, muito grande mesmo. Pela RCA, pela RCA, a gente tem uma pesquisa hoje em determinados dias. Porque isso pode ser um dia, no outro não. É um momento do programa, mas a gente chega a atingir, pela rede RCA, Hugo, a gente chega a atingir 35 mil pessoas. Isso, não estou falando de redes sociais, estou falando pela rede social. Pela própria televisão, em determinados assuntos, em determinados momentos, né? A gente chega a números muito grandes. E eu estou muito feliz com isso. O interior tem nos dado um retorno muito grande. Bom Sucesso tem nos dado um retorno muito grande. Eu estou recebendo aqui o Hugo Motrone, amigo de longa data, né? Longuíssima data. Muito tempo. E isso que está acontecendo agora está se repetindo, porque várias vezes nós estivemos juntos, tanto no rádio quanto na televisão, porque ele tem uma empresa de pesquisas, é a IPP, consultoria e pesquisas, e que ele vai de município em município fazendo esse trabalho. Já conheço o Hugo há mais de 20 anos fazendo esse trabalho. Minha primeira entrevista, inclusive em rádio, foi para você. Eu me lembro até você falando, nossa, fica calmo. E lá na frente você falou, nossa, como você evoluiu. Na Rádio Teresópolis, né? Eu, ixi, isso em 95, 94, 95, olha quanto tempo faz. Há minutos atrás você falou que o esposo mandou um abraço para a gente. Como é que você ficou? Muito bem. A gente ficou num período aí complicado, principalmente no meu segmento, que grande parte do nosso trabalho é equipe de campo, e o conselho mandou lá circular avisando, ó, ninguém em campo. E a pesquisa digital, a pesquisa online, ela funciona até certo ponto, tá? Eu sou meio cético um pouco sobre a pesquisa online, tá? Eu gosto muito do face-to-face, o cara-a-cara, a pesquisa direta. Eu valorizo mais esse trabalho. E, quer dizer, você já está nesse ramo de pesquisa há muito tempo. Agora, no período da pandemia, você parou. Nós paramos. Eu até tentei por algum... Para você ter uma ideia do que é a pesquisa digital online, nós tentamos fazer um trabalho, né, que nós fomos contratados para o Grupo Serra Azul, lá em Nova Friburgo, e eles tinham feito, logo no início da pandemia, um trabalho muito legal em cima de toda a situação que estava acontecendo. E eu consegui um banco de dados para fazer uma pesquisa por WhatsApp. Tinha em torno de 400, 500 pessoas. Rapaz, vou botar assim, de 500 pessoas, 400 que nós contactamos, nós ouvimos só palavras de baixo calão. Vai para aquele lugar, não quero, não enche meu saco, e assim por diante. Sobraram 100. Dos 100, 50 não responderam direito, ou responderam errado, ou não souberam responder. De 500, nós conseguimos 50 respostas. A rede social é isso? É muito complicado, é muito difícil de se comunicar. E, principalmente, que hoje nós temos um problema muito sério, que são uma série de empresas, telefonia, tudo, que vive enchendo a paciência da gente o tempo todo. E aí, de repente, você entra com um trabalho sério, querendo fazer um levantamento da... As pessoas não sabem filtrar. Elas já te pegam e te jogam uma pedra em cima e já... Então, é complicado. Ainda é muito difícil de trabalhar dentro desse segmento, até porque existe essa poluição de busca de dados, até para coisas escusas, erradas. Então, eu sempre preferi e sempre gostei desse trabalho, de rua, de campo, de ouvir, de analisar, de buscar diretamente no público-alvo essa resposta. E você tem tanta razão nisso que você está falando. E eu não sei o futuro. Eu acho que o futuro vai mudar. E esse futuro, ele está logo ali. O futuro vai mudar, eu vou te explicar. A rede social está aí, ela veio, vai ficar, e daqui a pouco vem outras empresas aí, como o Facebook, o Instagram, vem outras aí. Mas, Hugo, nada é melhor do que você conversar com a pessoa, saber o que a pessoa quer, ouvir a pessoa. E a rede social, ela é falsa. Ela forma as famosas fake news. Ela vem, além da informação, ela vem com mentira. Ela cria uma máscara, né? Ela tem essa máscara que você pode se mascarar do que você quiser, porque você não está tendo esse contato direto. E existem algumas situações, né? Eu vivi isso agora há pouco tempo em Petrópolis, que eu dou muito trabalho de consultoria, treinamentos, faço palestras para várias empresas. E um empresário de Petrópolis, de uma empresa de pet shopping, me ligou, Hugo, pelo amor de Deus, vem aqui, eu preciso da tua ajuda. E nós temos aquele trabalho do Google, onde você pontua com estrelas as empresas. E ela recebeu uma enxurrada de reclamações, umas coisas assim, muito brabas. E ela falou, mas eu não faço isso, o que está acontecendo? E eu comecei a fazer uma investigação em cima e descobri que, na realidade, era um concorrente desleal, que entrou ali, conseguiu um grupo grande de pessoas que entraram jogando pedras. Mas e aí, processa? É difícil, você não tem como provar. Entramos em contato com o Google, o Google se retrai a isso, fala, não, aqui é um espaço neutro, onde as pessoas podem falar o que querem. Então, são situações ainda que precisam afinar, precisam ter um filtro para realmente... O próprio TripAdvisor, esses dias eu estava conversando com um empresário, inclusive uma empresa que lidera aqui no segmento dela, que é a Maria Torta, o Wallace, e a gente conversando sobre isso e falando que... Eu falei para ele, olha, você tem a Maria Torta aqui, se amanhã eu abro aqui do seu lado o Hugo Torto aqui, doceria, e peço a 200 pessoas, amigas e conhecidas, que entrem no Trip e façam grandes elogios e colocam, eu saio de zero a 100 em um segundo. E, de repente, o turista que está chegando aí entra lá e olha e fala, pô, o cara aí já tem 200 pessoas dando nota máxima e, de repente, não é uma realidade. Ele tem que apresentar um produto bom. Sim. Não adianta ele falar assim, não, eu vou abrir do lado da Maria Torta, vou apresentar um produto, vou botar nas redes sociais, vou botar 200 pessoas elogiando, mas o produto do cara não é bom. Sim, mas ele conseguiu fazer o mais difícil, é trazer o cliente até dentro da loja dele. Certo ou errado, ele conseguiu. Dali para frente é com ele. Aí vai dar a qualidade do produto dele. Isso a gente vê muito, porque o marketing só, ele é importante, ele é que traz o cliente até a sua empresa. Depois é com você, da tua capacidade e qualidade. Tanto que eu estive conversando com outro empresário da cidade sobre isso, e que ele falou, agora, nessa época de crise, uma das primeiras coisas que eu cortei foi a propaganda. E eu falei, você fez a coisa mais errada da sua vida. É, eles entendem. É, porque eu vou explicar de uma maneira muito simples. Eu gosto de falar em um linguajar muito simples. Você tem uma lagoa pequena aqui, com 5 mil peixes dentro dela, e tem 20 pessoas pescando. O volume de peixe no espaço é gigante. Se você pegar uma binga de cigarro e botar num anzol e jogar ali dentro, você pega um peixe. Porque é muito peixe para pouca comida. Então, qualquer um que botar até um anzol vazio, vai pescar. Agora, a mesma lagoa, com 5 peixes e 20 pessoas pescando, quem vai pegar esses peixes? Quem tiver a isca mais bonita, mais perfumada, mais chamativa, que esteja mais em evidência. E o mercado é assim. Quando está bombando, a propaganda é importante para se manter, sim. Mas não é essencial. Agora, na hora da crise, em que você só tem 5 peixes para 20 pescadores, quem tiver mais em evidência, quem estiver se mostrando mais, é esse que vai pegar esse peixe. Como diria meu amigo Jefferson Moraes, que é um rapaz aqui de Teresópolis, um amigo nosso, ele fala que quem não é visto não é lembrado. Sim. Isso é isso, quem não é visto não é lembrado. A vinda do Serra Azul para Teresópolis, para mim, foi muito boa. Foi a vinda dessa rede de supermercados. Por quê? Os outros mercados, que são meus clientes, eles investiram, melhoraram a propaganda, aliás, estão melhorando. O GUT, por exemplo, ele já estava em obras. Ele está construindo, hoje, o que será, o ano que vem, o maior mercado de Teresópolis, o maior supermercado de Teresópolis. Aonde? Dentro do bairro de São Pedro, você conhece o bairro de São Pedro. É o bairro mais populoso da cidade. Ele está construindo ali um supermercado, além do supermercado, ele vai ter, no segundo piso, 29 lojas, ou seja, um pequeno shopping, 29 lojas, com três praças de alimentação, e um estacionamento para 100 carros, e ainda tem um espaço na parte de cima que vai ser uma igreja, será alugado por uma igreja. Legal. Dentro do bairro de São Pedro. E tem mais dois projetos para estourar aí no bairro de São Pedro. Eu estou dentro dos dois, né? Um é um cartão de crédito, que vai ser para o bairro de São Pedro. E um outro projeto que está vindo aí, que eu não posso falar agora. E isso por quê? Em função de quê? Da vinda desse, de tubarão, de açaí. Sim, a cidade está num boom gigantesco. É a hora, é agora. Nós temos aqui, falando de mercado, hoje, pelo projeto, que é o Programa de Qualidade Clientes Satisfeitos, que é até interessante, vou fazer só um entre aspas rapidinho, muitas pessoas ouvem falar do projeto, e o que é o Programa de Qualidade. O projeto é básico e simples. A gente busca, na opinião do consumidor de Teresópolis, a visão dele de atendimento e qualidade. Então, eu não quero saber com esse projeto o que a gente chama de top of mind, que é o topo da mente. Não é assim, me dá o nome. Não é o que você lembra. E sim, você já usou. Se você usou, o que você me indica. Então, eu não posso falar de uma empresa que eu nunca tenha usado. Então, a ideia do projeto busca isso. Busca uma identificação. Não simplesmente da marca, mas desse conteúdo que essa empresa traz para esse cliente. Se ela está atendendo ele bem, se ela está dando um produto de excelência e qualidade. Então, é em cima desse banco de dados que a gente chega às respostas. Então, nem sempre é a maior empresa que lidera. Nem sempre. Porque, às vezes, você tem uma empresa muito grande, mas que tem uma relação com o cliente muito pequena. E você tem empresas pequenas que têm um carinho com o cliente muito grande. Então, em cima desses dados. Por exemplo, voltando aqui a supermercado. Hoje, como nos últimos anos, quem lidera é o Regina. Ele teve que se readaptar com uma nova situação? Teve. Mas eles foram inteligentes. Eles foram muito rápidos e muito perspicazes na situação de mudar. Porque o mercado é assim. Quem para, padece. Quem para, morre. A gente tem que estar mudando e evoluindo o tempo todo dentro do mercado. E a situação hoje nos pede isso. Eu fiz um curso agora, no ano passado, que foi ministrado pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, online, que o nome era muito interessante, que é o Novo Mundo. E a capa do curso era uma caravela atravessando os mares, como o Pedro Alves Cabal e o que veio. Só que a vela era mercado livre. Quer dizer, é esse novo mundo que nós estamos adentrando agora. É esse novo mundo em que, quando eu faço palestra para as empresas, eu falo para eles o seguinte. Lembra a tua empresa em 2019 e 2018? Esqueça aquilo. Aquilo nunca mais vai ser o que era. Nós entramos em um novo mundo que já era esperado. Os técnicos, as pessoas que estudam isso, avaliavam que essa situação aconteceria até 2030, 2031. A pandemia acelerou. Dez anos em um. É, acredito. E aí o que acontece é o seguinte. Quem está sabendo se adaptar, está partido. Quem está ainda naquela mesmice de não, vai voltar, vai morrer. Ou você entra e não é onda. Ah, não vou surfar, isso não é uma onda. Isso é um oceano. E vai ficar aí. Ele não vai evaporar. Quem se adaptar a esse novo mundo, entender e se colocar nele, esse vai ficar. Aquele que ainda pensa naquilo que foi, já era. E a tendência é o que você falou. N novas ferramentas estão entrando no mercado. Eu estava conversando com uma empresa de imobiliária aqui que lidera, que é a Vasques, e comentando com elas que tem a adjuve em Petrópolis, que é uma das maiores do estado do Rio de Janeiro, de administração e venda. Eles já estão com um projeto que eu vi que é sensacional. Eles pegaram o sistema de arquitetura, de projeto, de arquitetura, e você não precisa ir na casa ver a casa. Você tem ela naquele sistema Google, que você vai entrando, faz o 3D da loja. Eles fazem isso numa casa. Então, você chega na rua, olha o muro, entra no portão, olha o que tal, entra na casa, anda pela casa com um adendo. Pô, essa parede azul aqui, eu não gostei. Você pode mudar a cor da parede da casa que você está vendo. Você pode pegar uma planta e botar no jardim. Então, quer dizer, você criou um sistema que isso vai acontecer. Óculos. Eu já li matérias que, no Japão, por exemplo, existem programas que escaneiam o seu rosto e jogam o seu rosto na tela. E aí você vai jogando os óculos para saber qual que fica melhor em você. Então, você não precisa ir na ótica. Quer dizer, isso aí está aí e daqui a pouco está aqui. Então, ou a gente entra nesse novo mundo ou um abraço. Realmente, a tecnologia dominou, tomou conta. Eu só sinto que aqui no Brasil, quer dizer, eu não sei nem se isso é mundial, mas aqui no Brasil, ainda a gente está muito despreparado para isso, porque usa-se as redes sociais para a promoção própria, para a fofoca, para a fake news. Mas eu acho que isso vai mudando. Vai mudando. E essas pessoas também vão voltando para trás. Sim, sim. Essas pessoas que pensam muito pequeno dentro das redes sociais, elas vão ficando para trás. É, o Marins, o Luiz Marins, que é palestrante, famoso, muito conheço ele pessoalmente, ele é lá de Osasco, ele fala que tem as pessoas que vieram para tocar a carroça e os outros que vieram para puxar a carroça. Aí a sua escolha é sua. É verdade. Aonde você vai ficar. Bom, vamos falar do programa de qualidade cliente satisfeito. e botou aí o programa de carracena em uma avaliação muito boa. Sim. Você, está aqui o diploma que a gente recebe, né? Eu tenho vários em casa. Desculpa eu falar dessa maneira, mas é verdade, né? Está tudo lá na minha parede. São muitos lá. O programa de carracena sempre teve, sempre apareceu bem. Depois, durante um período, até agora também, durante a pandemia, a gente deu uma diminuída. E agora, não foi surpresa para mim porque a gente acompanha o outro trabalho que é feito aqui em Teresópolis, lá estáço. E a gente sabe do programa de carracena, mas quando de repente o Hugo chegou e falou, olha, o teu programa aí, eu prefiro que você fale da tua pesquisa, da TV Diário. Lógico. Esse certificado é interessante pelo seguinte, a gente trabalha com ele, mas como uma referência. Tanto que ele tem uma data de emissão e tem uma data de validade. E a ideia disso é para que as pessoas não se acomodem. A ideia disso é colocar para quem liderou que, olha, você é líder agora, mas amanhã pode não ser. E aquele que não foi, que tenha como referência para correr atrás. E um dos grandes fatores, no meu ponto de vista, no meu conhecimento, eu faço trabalho para empresas como o Grupo Tribuna, como o Grupo Litoral da região dos Lagos. e eu tive até há pouco tempo em Petrópolis com o pessoal da Tribuna, o Francisco, o pessoal, a gente comentando muito sobre isso, que hoje a tendência dos meios de comunicação no interior do Estado, ela está basicamente pautada em informação. Porque música hoje, entretenimento hoje, você vai buscar nas TVs abertas, música hoje, você tem Spotify, você tem um monte de outras coisas. Agora, a informação local, o que está acontecendo na tua cidade, você só vai conseguir nesses meios locais. Agora, tem várias formas de colocar essas informações. Aí, vem do discernimento do telespectador, do ouvinte, em buscar aquela que melhor agrada e que melhor se encaixa e que traz a ele a melhor credibilidade. E o nome, Hélio, já de dormir, de 94, que eu conheci para cá, sempre foi um sinônimo de credibilidade. Foi 94 a primeira vez? Foi a primeira vez. Eu até tive ontem com a Lizimara, que foi uma das primeiras que auxiliaram a gente no trabalho. Poxa, é muito legal rever pessoas que a gente não via há muito tempo. E a ideia, inclusive, só para ilustrar e a gente entrar nos resultados, a ideia desse trabalho nosso, que é o Programa de Qualidade Cliente Satisfeito, nada mais é do que trazer às cidades que a gente trabalha uma apresentação do que é pesquisa de mercado e o que ela pode trazer para a empresa. Então, dentro dos dados que a gente fornece, isso é importante, somente o líder recebe a nossa visita. Então, isso é muito... A gente leva isso muito a sério. Então, somente o primeiro lugar pode receber o trabalho. Se o primeiro lugar não quiser adquirir o projeto, esse segmento ele é neutralizado, não acabou. A gente vai buscar um outro segmento que tenha um líder também. Isso para quê? Para que siga um trabalho coerente, com qualidade e até porque a gente faz a divulgação dos resultados. E não existe segundo ou terceiro ou primeiro. Líder é líder e ponto. Não se pode mudar. Então, esse trabalho ele busca isso. E busca mais do que isso, manter a IPP em evidência. Em cima disso, a gente criou vários trabalhos de pesquisa e é esse o nosso trabalho. Lançamento de empresas, lançamento de produtos, investimento de capital e mercado, pesquisa quali, pesquisa quanti, quali quanti, clima interno, que muitas pesquisas que a gente faz. Hugo, eu estou em cima da hora de um comercial, aliás, já passei. Eu quero deixar uma pergunta aqui para você, para a volta, porque a gente já está, os outros novidades já chegaram, os outros parceiros já chegaram. E eu quero deixar uma pergunta, eu queria que você falasse mais especificamente agora como o programa El Cárra Sano apareceu e como a TV diária, a rede diária, jornal diária, como é que eles aparecem. Sim, sim. Segura aí, porque eu preciso ir para o comercial lembrando o seguinte, original drogaria, original drogaria, tem no Alto, tem na Vasa, tem em Bom Sucesso, tem em Vagem Grande, tem no bairro de São Pedro, original drogaria. O delivery de Bom Sucesso, 2641-1886, 988-4969-13. Usem o delivery de Bom Sucesso, atenção pessoal de Vieira, pessoal de Bom Sucesso, Santa Rosa, todo esse interiorzão aí, é só usar o delivery de Bom Sucesso. quem tiver mais próximo ali de Albuquerque, Vagem Grande, aí usa o delivery de Vagem Grande. Nós voltamos já.